Ô, para de atiçar os cachorros, porque o Jack fica bravo, mano. Legal. Fala, galera. Eta Naari, aqui no Problema é Grave. E hoje estamos com os nossos convidados, Leco e Marcinho, do Malik Mustache. Mas pera, o Leco chama Alexander. Você sabe. E hoje a gente trouxe um quadro de perguntas pra ele. E eles vão responder perguntas polêmicas, não polêmicas, como se conheceram, enfim. É isso. Bora. E a primeira pergunta é, como se conheceram? Então, a gente se conheceu, olha, já faz um tempo, já são 15 anos que a gente é amigo. 15 anos. Então, vocês são amigos, não são irmãos. Somos amigos. Uma pergunta que todo mundo faz direto, essa é a pergunta. São parecidos. Só o bigode, né? Então, a gente conheceu faz 15 anos, a gente tinha uma banda. Na verdade, eu tinha uma banda, o Leco tinha outra banda. A gente ensaiava no mesmo condomínio, né? E aí, um dia, as bandas acabaram se conhecendo. A gente, pô, viu que tocava legal junto e resolveu se juntar. Inclusive, ele não gostava de mim no começo. Tem um corte aí. Mas era uma banda de rock? Era uma banda emo, né? É tipo o restart. É, na verdade, a gente tinha algumas outras influências, assim. A gente gostava muito de Farfã, Strike. Era contemporâneo. É, um pouco de cine também, sim. Inclusive, o restart. Ah, legal. Um salve pro Pelu, né? Se Pelu te vai ver no vídeo, te amo, mano. Bom, então tá. Foi uma banda, vocês tinham duas bandas e se juntaram. E quando que começaram a produzir música eletrônica? A música eletrônica aí já demorou mais. A gente ficou com a banda, foi três ou quatro anos. Não me lembro, acho que foi quatro anos. Foi de 2007 até 2011. É isso aí. Aí, quando a banda acabou, o Lecão foi fazer faculdade de produção musical lá na Enbi. Foi fazer de música acústica mesmo, né? De ciência e música eletrônica. E depois ele voltou, ele deu a ideia da gente ir lá pra Enbi fazer produção musical eletrônica. Legal. E aí que a gente começou a se interessar e querer produzir música eletrônica. Mas começar mesmo a primeira música... Foi na facua, né? Foi na facua. Tipo, eletrônica foi na facua. 2012. Faz tempo. Olha lá, eu tinha 12 anos. 10 anos demais daí aqui, ó. A gente tinha 12 anos, nossa. Olha só, é verdade. Faz tempo, faz tempo. Tamo entregando a idade aqui. A segunda pergunta é, como que veio a ideia de criar esse dúo? Então, acho que veio um pouco natural, né? A gente já tava na faculdade, eu e o Marcinho. Então, a gente começou a aprender junto. A gente tava morando junto, na mesma sala. Tipo, os trabalhos em grupo a gente fazia junto. É uma sala. Então, a gente aprendeu tudo junto. Foi meio que natural. Então, durante a faculdade, a gente começou a desenvolver, assim, nossas habilidades musicais e desenvolveu o embrião do Malik Mustache, né? Tipo, isso em 2012, assim. Em 2013, realmente começou o Malik. Tipo, porque a gente criou a páginazinha no Facebook, encheu o saco de todo mundo. No Facebook. Nossas mil likes. Terceira pergunta. Por que Malik Mustache? Porque a gente é, né? A gente é fã do Felguk. A gente sempre foi. Legal. E, né? A ideia do Felguk era a junção dos nomes dos dois, né? Felipe e Gustavo. E o Malik era a ideia fã mesmo. Marcio e Leco. Malek. Malek. Malik. Malik é Marcio. Marcio. Malik, na verdade, é Marcio e Leco, pra quem sempre pergunta. E o problema é que já tinha um cara, um projeto chamado Malik. Não o Malik que todo mundo conhece. Malik com dois caras. Não era o francês. Não era o francês. Era um outro Malik. E a gente resolveu botar o Mustache, porque é uma palavra bem sonora. E parece que você já ouviu antes. Parece que não. Você já ouviu essa palavra muitas vezes antes. Com certeza. Ela funciona muito bem em vários idiomas, né? E, inclusive, o Vô do Leco falou pra gente que Malik, em árabe, era rei. A gente não sabe o que é. Então, o rei do bigode. O rei do bigode. O primeiro logo tinha umas coroas, assim. É verdade. O primeiro logo era coroazinha. E também por isso o Mustache de vocês. É, o Mustache. O do Marcio tá... Eu apertei pra fazer entrevista. É, tá legal. Sim, gostei. Quarta pergunta. Quais são as referências musicais de vocês? Bom, acho que a gente pode responder um pouco cada um, mas falando, assim, do Malik em si, a gente sempre gostou de misturar, né? House com alguns elementos de rap também. A gente bebeu bastante dessa fonte. Tanto que a gente começou tocando Gangsta House e hoje em dia a gente já tem tocado outros estilos. E a gente tem bebido muito da fonte Sony Fodeira, James Hype, atualmente, que a gente tem gostado. Alguns sons do Diplo. Eles têm feito um low bem da hora, né? Gorgon City. Esquilix também. Esquilix tem feito um low bem legal. Então a gente tem bebido bastante dessa fonte, assim, atualmente. Legal. Caralho, foi juntinho, mano. Pô, velho, eu também. Legal. A gente também adora essas referências que eles falaram. É bom, né? As minhas são as mesmas que o Leco também. Não tem muita diferença na questão do Malik, né? E de ouvir, assim, de diferente do que a gente mais ouviu na infância, de referência, era punk rock, era Blink, que era a nossa paixão. Ah, o Felguk, né, também, uma referência de vocês. Sim, 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 sim. Total, certeza. Um duo, né, o nome juntado. Um dos primeiros shows eletrônico que eu fui foi do Felguk. Legal. Na vida, assim, nem sabia que era. É verdade, foi na Quintilas, mano. Foi na Heaven Hell. É isso aí. Quinta pergunta. Como foi pra vocês tocar no Electric Zoo do Brasil? Olha, pra gente foi uma experiência, assim, muito foda, que a gente tava com uma expectativa muito boa. O Line também tava muito bom, né? É verdade. Tinha Alan Walker, Vintage Future, tinha alguns projetos bem legais. Tinha o Chemical também, a gente tocou, vários gringos. É verdade, a gente tocou antes do Chemical, então foi um marco, assim, pra carreira do Malik Mustache. A gente tava num momento bem legal, assim, o festival também tava num momento legal da nossa agência, então pra gente foi muito especial, né? Com certeza. Com certeza. E a festa acontece na rua, né? É, em Nova York, sim. Aqui foi internado. Foi internado. Ah, é verdade, é verdade. Foi bem legal. Tiveram dois palcos. Tava lotado, acho que umas 30 mil pessoas, né? Nossa. Três palcos. Tiveram três palcos. Não, era festão, festão. A gente espera que volte em breve, né? Aí sim. Sexta pergunta. Quais são os clubes que vocês almejam tocar? Ó, a gente tem muita vontade de tocar fora, né? Sim. Acho que o principal é o Ushuaia. Ah, com certeza. O Ushuaia e Visa... O que mais? É muita coisa, mas... É muito, né? É que a gente não tava falando do Brasil, porque assim, no Brasil a gente acabou tocando em todos os que a gente tinha na listinha, que a gente, quando era mais vamos fazer a listinha, a gente fez uma listinha, a gente conseguiu quase zerar a listinha. O poder da listinha é muito legal. Passam metas. Listinhas dos sonhos. Alguns clubes em Las Vegas também, né? Com certeza, alguma residência lá. Meu sonho é ter uma residência em Las Vegas e no Ushuaia. Legal. Ah, daqui uns cinco anos pode procurar a gente. Sim. Tá bom, sete. Barca esse dinheiro. Sétima pergunta. Vocês têm algum musicista na família de vocês? Bom, vou responder primeiro por mim. Eu não tenho. É até engraçado isso, que tipo, eu não tenho nenhum parente que toca nada, assim. Mas o meu avô, meu avô, assim, tipo, ele é apaixonado por música, ele fica apresentando uns artistas e tal. Mas eu fui a ovelha negra total. Então, na minha família, todo mundo é meio que musicista, assim. Tirando meu pai e minha mãe, meus avós, tio avós, todo mundo tocava na orquestra Sinfônica de Campinas. Então, todo mundo foi meio musicista. E na minha família eu não tive muito esse problema de aceitação, né? Que às vezes a galera tem, ah, eu vou trabalhar com música, né? E eu não tive muito esse problema, tive muito incentivo. Legal. 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 Legal, você tem que fazer sempre. Legal. Legal. Eu acho que combina legal. Oitava pergunta. Quando que vocês se apaixonaram pela música eletrônica? Bom, eu acho que foi um processo, assim, mas eu tenho um dia em especial, assim, que marcou bastante. Foi no começo de 2013, assim, que realmente eu senti que era isso que a gente ia fazer. A gente foi ver a mini-ed em Bragança Paulista, lá na Lagoa, e, tipo, assim, eram os nossos artistas referência, então, tipo, eu pude ver os caras ao vivo e sentir a experiência de estar na festa, tá ligado? E desse dia a gente decidiu, né? Que sonho ia seguir, que linha que a gente ia fazer. Então, esse dia foi muito importante, assim, pra gente decidir o que a gente ia fazer na carreira. Então, foi uma mini-ed. Foi uma mini-ed. Foi uma mini-ed, foi uma mini-ed, pô, inspiração total. Ele adora o Brasil, né? Ele adora o Brasil. Ele ama. Nona pergunta. Perrengues que vocês já passaram em alguma gig? Ah, tem várias, né? Todo mundo tem muita história, mas o que a gente mais marcou foi uma vez que a gente foi tocar em Recife, era uma festa de Halloween. Aí tinha aquelas teias artificiais e tal, assim, tudo no palco, rolando. Legal. E aí, o cara resolveu que ele ia soltar fogo dentro da festa, né? Que era uma boa ideia, realmente. Era uma boa ideia, pensando bem. Com as teias de aranha. Com as teias de aranha. E aí caiu a faísca bem em cima da teia que tinha no palco e começou a pegar fogo, tipo, do lado da gente tocando. O fogo que a gente ia aqui, entrou o bombeiro lá, tudo abrindo. Então, daí ele resolveu soltar os fogos dentro, né, da festa e, pô, acabou pegando fogo em tudo. Pegou fogo do palco, do lado que a gente tava tocando. Aquelas teias. Inflamou tudo. E aí o bombeiro chegou com o extintor, assim, foi muito legal. Porque a galera negada não percebeu? Achou que era a fumaça da festa. E aí, todo mundo... Ninguém tava entendendo, tava pegando fogo, tá ligado? E vocês lá, tipo, né? A gente pegando fogo e disfarçando, assim, por exemplo. Trabalho continua igual. Foi, velho. É, com certeza. Isso é um perrengue, hein? É o profissionalismo. Pegar fogo tocando. Décima pergunta. Quais vertentes musicais vocês já produziram como Malik e tocaram também, né? Bom, um dos gêneros que a gente tocou bastante, assim, marcou o começo da nossa carreira foi o G House, né? Gangster House, encabeçado pela Mini Edge. Então, a gente encabeçou esse gênero no Brasil. A gente trabalhou com a Gemáfia Records, a Mustache Crew também. Serviu pra fomentar esse gênero. Mas a gente acabou passando um tempo também pelo Brazilian Bass, quando sabe, em alta, no Brasil. Assim, acho que todos os DJs tocaram, né? Mas atualmente a gente tá bebendo bastante da fonte do Tech House, né? Com certeza. É uma vertente que a gente se encaixa, a gente sentiu que é a evolução nossa, natural. E a gente tá seguindo esse caminho. Tá da hora. É, e o Tech House tá crescendo bastante também, né? Em todos os países, inclusive no Brasil, o pessoal tá vindo bastante com o Tech Housezinho. Sim, a gente gosta. A gente gosta. A gente gosta. O negocinho mais agitado. E agora a gente queria falar um pouquinho da nossa música nova com Maliki Mustache. Êêêêêêê. Êêêêê. É, Malikita, né? Pra vocês. Malikita. Malikita. Another one. Saiado, né? Tá bonito. Quando que vai sair? Vai ser dia 27 pela Hub, pela Hub Lab. A gente tá muito feliz com isso. Hub Lab. Manda um salve pro Tim também, o vocalista cantou demais. Nossa, é verdade. Ele é demais, ele é demais. Ele canta muito. Foi super rápido também, né? que ele fez a letra. Ele foi. É uma máquina. Agora, quando a gente tá gravando esse vídeo... Ele já fez dez músicas. Ele fez uma urna, hein? É, de boa, assim, acordou, pegou o canetinho ali dele e já cantou demais. Pronto, hit. Parabéns. Então é isso, galera. Mais um vídeo aqui pra vocês do Problema é Grave. Não deixem de curtir, compartilhar, sigam a gente nas redes sociais. E sigam o Malik também. Então é isso, um beijo. Valeu!